Trate com amor o mundo Pois o mundo é como um grão de areia Diante da grandeza de uma praia A praia é justamente o universo A praia justamente organiza o grão de areia Não fosse o universo os bons Não estariam organizados em seu sistema Estariam, pois, em permanente estado de caos O universo organiza o caos No sistema da criação No sistema da criação